Por acima de tudo o amor O mais grave é que isso está nos gerando um problema sério Que estão tendo intercorrências graves Que estão morrendo pessoas E por isso eu resolvi denunciar isso Já fiz isso em Porto Velho Nos Ministérios Públicos Na Polícia Federal E agora nós estamos trazendo para um programa Porque no Brasil inteiro existe isso Não é só lá em Porto Velho que existe Esse fato gravíssimo Que é até um crime O que eu vou explicar nesse programa Então por esses fatos Como eu sei que isso existe De Porto Alegre a Manaus Eu estou resolvendo junto com o Dr. Rafael Explicar para que toda a sociedade A imprensa Enfim, toda a sociedade Possa ter consciência E entender porque tem uma parte Da sociedade que acha que nós Queremos monopolizar E ser exclusivo lá na Rondônia É por ignorância Por não saberem Que não pode fazer o que está sendo feito Na Rondônia há muitos e muitos anos E o fato desse processo existir na Rondônia Ele tem alguns apadrinhamentos políticos Que acharam importante Que ganhou voto Deu certo trazer o serviço Mas trouxeram um serviço Que é proibido e que é errado Fazer só uma parte do tratamento Que o paciente vira um indigente Depois andando por todo Por todo o país Procurando o restante da cadeia Do tratamento dele Então Dr. Rafael Eu queria explicar O que é O que é O que existe Onde tem o credenciamento Em Porto Velho Existe só Dois atendimentos Só existe A radioterapia E a quimioterapia É uma clínica Que existe em Porto Velho Por incrível Ela tem o credenciamento Há muitos anos E por incrível Ela tem uma radioterapia Antiquada Que é um aparelho De bomba de cobalto Que não pode fazer Todo tipo de radiação Mas lá se faz tudo Porque não tem nada Em consequência disso Tem havido muitos fatos graves E chegou um ponto Que não teve mais Como eu segurar E também os médicos Chegou um ponto Que médico não denuncia erro Mas ficou tão grave O número de erro Que nós tivemos Que nós tivemos Que denunciar E para explicar Claramente Principalmente Para Rondônia Que o que nós Estamos fazendo É mostrar O que é certo Independente Do que o secretário De saúde Pensa do estado Independente Do que o Ministério de saúde Pensa Independente De qualquer um Político Pensa Porque Nós sofremos Uma consequência De receber Essa avalanche Do norte Do país Porque ninguém Ignorante Todo mundo Abre o Google E sabe Que tem que ser tratado Uma cadeia O câncer E não é tratar Em duas especialidades Que são duas especialidades Inclusive Que dão lucro Quer dizer Esse é o fato Que nós estamos denunciando Então eu queria Que o doutor Rafael Entrasse no mérito E explicasse para nós Qual é a gravidade Do que está se fazendo Em fazer só A quimia rádio Num lugar E depois O paciente Depois das 5 horas da tarde Ele é um indigente No meio da rua É um indigente Procurando outro lugar Para se tratar O problema de tudo isso É a fragmentação Você faz uma coisa Num lugar Uma coisa em outro Em outro E o que quer dizer isso O paciente Como eu expliquei No bloco anterior Ele precisa de todo Essa avalanche De opções Para ajudá-lo Então nessa situação aqui O paciente faz cirurgia No local A O local A Faz um encaminhamento Desse paciente Para fazer a radioterapia No caso Na clínica Aí o paciente Vai até a clínica O paciente tem que ver Toda a parte de agendamento Ele tem que Buscar Esse atendimento Espontaneamente Então isso Dependendo em algumas situações A radioterapia Ela tem um prazo Para você fazer Após a cirurgia Então ela tem um tempo A mesma coisa da quimioterapia Não é óbvio Você vai lá e faz A radioterapia A hora que der Não Ele precisa ter Essa conexão Então os serviços Precisam conversar No caso Cirurgia Radioterapia E quimioterapia Esse é um dos fatos Outro fato importante O oncologista clínico Que está na quimioterapia Que faz toda a prescrição Da quimioterapia Ele faz essa prescrição E o paciente volta para casa O paciente volta para casa O serviço Ele é referenciado Para um pronto-socorro Do município Pronto-socorro da cidade Então o que acontece O paciente chega Ele é atendido por médicos Num pronto-socorro Que eles não têm Especialidade oncológica Bom, por vezes Ele pode até encontrar O atendimento oncológico Mas fica muito mais difícil O paciente fica Como o Henrique diz Fica perdido Eu fiz radioterapia Como um médico generalista Ele não tem Todo o conhecimento Dos problemas Do que deu errado Numa radioterapia Uma queimadura de pele Assim por diante Deixa eu ser mais preciso Rafael Numa linguagem Que as pessoas vão entender Melhor que muita Explicação técnica Essa pessoa Teve uma quimioterapia Deu uma complicação Deu um efeito colateral Essa pessoa tem que Entrar e se internar Num hospital Para tomar um medicamento Para corrigir O efeito colateral Essa pessoa Teve uma radioterapia Deu um efeito colateral Como nós estamos recebendo Três, quatro pacientes Perfurados De intestino Perfura A radioterapia Está perfurando O intestino Dos pacientes Lá nessa clínica Em Porto Velho O que acontece Os pacientes Precisam ir para um hospital E quando Ele Quando que isso Jamais poderia ser feito Fora do hospital Existe um escraviçamento Que se chama Anacom Ele não é um Completo serviço E isso existia Há muitos anos atrás Já foi proibido Politicamente consegue voltar E aí ele fica Criando um problema Gravíssimo Onde existe ele Porque nesse caso Que ele é isolado Sem hospital Por exemplo Em Cacual Já existe um Anacom Mas tem a quimio A radioterapia E tem o atendimento Porque está dentro De um hospital Que tem o credenciamento De Anacom E que é um hospital geral Então esse é o menos grave Ele não é um hospital 100% completo Mas é um hospital Que ajuda Que ele tendo Referência E contra referência De protocolos Ele trata o paciente Devidamente Agora Nisso aí É o que há Tudo de errado É o que é Irresponsável E incrivelmente Existe esse credenciamento Esse fato Ainda não levei Até o presidente Temer Mas estou preparando Para chegar até ele Porque politicamente Nós não conseguimos Reverter isso Até hoje Não conseguimos reverter Que nós estamos lá Para as pessoas entenderem Nós estamos já Em Porto Velho Naquela instalação Que eu abri o programa Com quase todo atendimento Só faltava A radioterapia E o Secretário de Saúde O governo Por ter um porte De tamanho Que Cacoal Interior Pode fazer O restante Tem que dar A TFD E mandar Para fazer A terapia Em Barreto São Paulo Onde puder Porque o Estado Não tem Ele não pode Ser irresponsável De fragmentar O tratamento Porque aquela pessoa É pobre E ela é do SUS Mas é o que acontece Eles preferem Fechar os olhos Deixar uma Terapia que está Inadequada Antiquada Sem nenhum protocolo Fazendo uma coisa Que está afetando Diretamente Porque está chegando Em nós Três, quatro pacientes Por mês Se chegam até nós Imagina que está chegando Nos outros hospitais Então para você ver A gravidade dos fatos Que estão acontecendo Por isso eu levei Essa denúncia Ao Ministério Público Federal A Polícia Federal Para tentar Coibir pela justiça Porque pela Política eu não consegui Por mais que o governador Tenha uma responsabilidade Tenha uma honestidade No que está fazendo Conosco Ele patrocinou Metade Banca O nosso serviço 80% do nosso custo Com dinheiro Do Tesouro do Estado Eu tenho um agradecimento Muito grande Por ele permitir Que nós pudéssemos Atender hoje Mais de 8 mil pessoas Que teriam que vir Para Barreto Já ficam lá por ano Então tudo caminhou bem Mas o fato agora De estar pronto O serviço nosso Esse complexo Está quase pronto Inteirinho De Porto Velho Feito com dinheiro Do povo Feito pelos empresários Pela população É o Estado mais solidário Do país E agora está De portas fechadas E as pessoas Morrendo numa clínica Porque estão Fazendo indevidamente Um processo Inresponsavelmente E aí Não tem outro caminho Apelar pela justiça E apelar pela consciência Da sociedade Em saber que nós Não queremos fazer Ter exclusividade De serviço Ao contrário Nós estamos lá Porque essa demanda É 95% Ela é nossa Ela emigra Para Barretos Nós temos 11.500 pacientes Por ano Foi tratado Da Rondônia Aqui em Barretos Entre Barretos E Porto Velho Nas duas instituições E por esse fator É que eu fico indignado Que não conseguimos Até hoje O credenciamento Estamos lá Com aquela instalação Nova Moderna Fazendo a cirurgia Fazendo Todo o processo Do tratamento E não somos reconhecidos Agora O tanto de problema Que está me dando Dentro da Da irresponsabilidade De manter Essa clínica aberta Foi o fato Que gerou Essa discussão E eu trago A responsabilidade Em cima Dos responsáveis Da política E em cima Do Ministério da Saúde Por quê? Essa Embora A liberdade E a autoridade Para fazer isso É o Estado Olha que incoerência Existe uma lei Proibindo Que não possa existir Serviço isolado Uma portaria Porque ele é isolado De tudo Ele não tem Nem hospital Perto dele Então se dá Qualquer coisa errada O paciente está morto E aí Nós temos de ver Que por todos Esses processos Nós estamos sofrendo Uma incompreensão De uma parte Das autoridades Que não entende bem Por que nós estamos Estão Brigando tanto Pelo credenciamento Nós estamos brigando Porque tudo que tem lá É errado Há muitos e muitos anos E politicamente Está tudo errado E só consegue Essas autorizações Por atitudes políticas Então Nós estamos denunciando Rafael Para mostrar para a sociedade E para ela entender Por que que tem que ter O contexto completo Para se tratar Uma pessoa Que todos nós Somos irmãos Todos nós Temos direitos iguais E não é possível Que a pessoa é pobre Ela vai fazer meia boca E vai virar um indigente Na rua Porque você imagina Que a pessoa faz Uma radioterapia Como você disse Antiquada O prontuário dela Fica nessa instituição Ela tem alguma complicação Ela vai ser atendida No hospital geral da cidade O médico lá Que não tem acesso A esse prontuário O médico não consegue saber O que foi feito Daquela pessoa Às vezes sim O médico vê os pontos De radioterapia E começa a perguntar Porque ele faz Sua investigação Mas ele não sabe Corretamente o que houve Então Uma situação Uma complicação Que pode ser pequena Claro Numa pessoa Que fez esse tratamento Pode se tornar Uma coisa muito grande E isso levar A paciente a óbito Olha Ao ponto que Nós estamos tendo Três Se chegam até nós Que não somos Ligados a eles Três, quatro casos Por mês Errado E acontece que Sempre um Não consegue sobreviver E morre Porque perfura Perfurar a intestina É muito sério Nós estamos relatando Esse fato Denunciando publicamente Porque eu sei Que todos os lugares Que existe esse serviço Desse jeito É Araguaína É Santa Catarina Vários estados Rio de Janeiro O que eles têm? O mesmo problema Que nós temos E ninguém consegue Fechar isso Ninguém consegue Proibir isso Não é possível Uma pessoa ser tratada Com tanta Indiferença Porque ele é pobre Porque ele é do SUS E por esses fatores todos Nós estamos tentando Esclarecer Publicamente A sociedade Do que é certo fazer E por isso Nós vamos mergulhar Agora um pouco mais No terceiro bloco O que é o atendimento De câncer Para as pessoas Terem discernimento Da gravidade Que é E a irresponsabilidade Que esse país tem E a política Mandar em cima Dos fatores Que são de saúde Sérios Sobre o que é clínica Sério O que é serviço Sério E como Chegou um ponto Que eu não sei mais O que fazer Eu resolvi Debater isso Perante A todo o país Pelo 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 meio De comunicação Que nós temos O programa Acima do Tudo Amor Para denunciar Isso aí Isso aqui Essa situação Ela quebra O maior paradigma Da oncologia Como nós já desenvolvemos Nesses 55 anos É tratar o paciente Como um todo Olhar Toda a cadeia Que envolve Esse paciente Então Essa situação Fragmentada Já quebra De início Esse conceito E esse conceito É que ajuda A salvar vidas O que nós conseguimos Mudar com isso Até você sempre cita Para a gente Henrique Lá no San Giudice O hospital De criança Infanto e juvenil Do Estados Unidos Eles tem uma equipe Que fica 24 horas À disposição Dos pacientes Você imagina 24 horas Numa situação dessa Onde alguém vai ficar 24 horas À disposição Aqui abre 7 horas da manhã Fecha 5 horas da tarde Põe o paciente Na rua E se vira Se deu errado Alguma coisa Que morra na rua Quer dizer E isso é permitido Pelos estados E é permitido Pelo Ministério da Saúde Agora Como o fato Se tornou tão grave Nós estamos denunciando Né Rafael Porque vamos tentar Fazer a consciência Das pessoas E principalmente Os leigos Que acham que Nós estamos querendo Ter exclusividade De tratamento Negativo Nós queremos Que faça o certo Não precisa ser nós Mas o que está Está errado Chega muita coisa Errada até nós E nós não podemos Ficar acovardados Aqui E achar que Não deve denunciar O que está errado Nesse país É a hora de passar O país a limpo Está passando Muita coisa a limpo Vamos passar agora A saúde a limpo Porque nós recebemos Nós estamos convivendo Com uma coisa Que é um crime E estamos convivendo Com ela Por isso que os pontos Chegaram As coisas chegaram Nesse nível Que está Tendo necessidade De denunciar E essa exclusividade Que eles falam Que nós vamos mostrar Para eles Que não é exclusividade É tratar o paciente Como um todo Tratar o paciente Com carinho Com amor E com toda a tecnologia Que nós conseguimos Disponibilizar Para o paciente Qual o paciente? O paciente do SUS O paciente carente Que não tem acesso A nenhum tipo De tratamento Fora do comum Mas ele vai ter acesso A esse tratamento Que o hospital Está levando Até o estado De Rondônia Bem, vocês vão ver Agora no terceiro bloco A importância Desse processo Em detalhes melhor É um programa Que tem que mostrar Para a sociedade O que é certo Porque ninguém Tem a obrigação De saber Nem o que é Uma saúde Simples Certo Quanto mais Uma de alta complexidade De câncer Como nós temos Experiência De 55 anos Chegou o momento Que nós estamos fazendo O programa Para esclarecer A sociedade Por isso vocês vão assistir No terceiro bloco Um pouco mais Sobre esse contexto A importância De se fazer O que é certo Para todos Por acima de tudo O amor